O legado é inquestionável, um nome consolidado referência por onde se falha em genética, qualidade e seleção de Zebu. Os números são expressivos, a marca disseminada pelos quatro cantos dos pastos do Brasil. E hoje olhando para tudo isso pode parecer fácil aos olhos de quem não conhece a origem desse trabalho. Como tudo passou pelas mãos de um homem, cuja seleção de animais tinha mais a ver com o amor pelo que ele fazia do que simplesmente pela atividade desenvolvida. Cláudio Carvalho foi, e sempre será, considerado um visionário dentro da pecuária nacional. Mas essa é uma história que começou há muito tempo, lá pela década de 1960. E é um pouco dessa trajetória, repleta de paixão, comprometimento, entusiasmo e, acima de tudo, humildade, que você vai conhecer ou relembrar a partir de agora. Cláudio Carvalho nasceu em Uberaba e desde cedo se mostrou um apaixonado por animais. E essa paixão lhe renderia muitos frutos. Na infância, as férias eram no campo. Em 1960, aos 16 anos, resolveu se mudar para a fazenda do pai. Em 62, ainda na propriedade de Aparecida do Tabuado, deu pontapé inicial numa história de sucesso. A criação de jumentos pega surgiu a partir de oito fêmeas e um macho, doados por seu tio João Humberto de Andrade Carvalho. Paralelo à criação de equinos, surgiu também o plantel de bovinos. Em 65, começou a criação de Nelore P.O., com um lote de 120 cabeças adquiridas de seu pai, Gastão Andrade Carvalho. Foi nesse período também que houve a doação de seu sogro à fazenda Santa Marta em Naviraí, Mato Grosso do Sul, e de 120 fêmeas Nelore VR, filhas da primeira geração de touros Nelore importados, com vacas Nelore P.O. da fazenda Santa Cecília. Mas não ficou nisso. Cláudia adquiriu diversas matrizes P.O.I. de Pirajibe Lopes Cansado, do tio Rubico Carvalho, e fêmeas P.O. do cunhado Joaquim Vicente e do tio João Humberto. E começava um trabalho focado na funcionalidade dos animais. Funcionalidade. Essa palavra ainda seria um dos pilares na trajetória do selecionador de animais, que chegou a ser chamado de o semeador de touros. Se hoje, termos como inseminação artificial, transferência de embriões, genética, clonagem, parecem fazer parte do dia a dia das propriedades referências no país, pensem em 1970. Neste mesmo ano, recebeu 10 éguas manga larga de origem 100% marca 53, do sogro, Sr. Torres Homem. E já demonstrando o talento que mais tarde seria reconhecido por todos, tratou logo de adquirir um garanhão manga larga do amigo Abel Pinho Maia. E anos depois, junto com o tio João Humberto, juntou mais 40 éguas ao plantel e criou por mais de 5 anos, reforçando a qualidade da tropa. Ele é um amigo do vaqueiro, ele é um companheiro. O manga larga é o cavalo ideal para lidar com gado, principalmente com gado de seleção. Mas Cláudio, com seu espírito pioneiro, começou exatamente nesta data os trabalhos de inseminação artificial. E a década de 70 foi muito importante, não só nos negócios, como também na vida pessoal. O casamento com Lília completava dois anos, quando houve o nascimento da primeira filha, Daniela, e dois anos mais tarde, nascia Claudinho. Neste período, foi adquirida a chácara Naviraí, em Uberaba, então com 50 hectares. Hoje, são mais de 500. Foi também nesta época em que Cláudio Carvalho começou a participar de exposições. E claro, já deixaria seu nome marcado na história desses eventos. Na década de 70, participou de 11 feiras e em 7 delas foi o melhor expositor. O prêmio mais importante na época era a Progene de Pai, no qual venceu em todas as edições. Ainda na década de 70, já figurava entre os cinco melhores criadores e expositores da raça Nelore. Mas a participação em exposições de Nelore terminaria em 1989. Não porque ele não gostasse, mas porque seus objetivos eram outros. Eu abandonei a exposição para fazer melhor do que a exposição. E ele fez. Já no fim da década de 70, Cláudio Carvalho aprendeu o valor da seleção massal e da variabilidade genética. E o gado deu um salto. Teve uma transformação extraordinária. O homem de falamança e jeito tranquilo nos negócios tinha um dom. Observador e conhecedor de gado como ele mesmo gostava de falar. Com a proximidade com o gado de Nenê Costa, Celso Garcia Cid, dos tios Rubico Carvalho e João Humberto e do sogro Torres Homem, que formaram a base do plantel nacional, ajudou a nortear seus acasalamentos que formaram o plantel na Viraí. Eu criei um gado realmente diferente. A minha seleção tem uma diferença de conformação, de ossatura, de aprumo, de pelagem. Hoje o meu gado é um gado na Viraí. Ele tem a minha marca, né? É um gado que eu fiz com o talento que Deus me deu, com o dom que Deus me deu. E o zebu estava mesmo no sangue de Cláudio Carvalho, que era filho, neto, genro de zebuzeiros. Mas ele queria mais. E a dedicação nessa missão, de o filho ser melhor que o pai, sempre, não tinha muito segredo. Só dedicação. Para ser diferente e melhor, você tem que amanhecer e anoitecer no pé da vaca. Se os anos 70 foram bons, os 80 chegaram com consolidação de um nome na pecuária nacional. Em 1983, Cláudio Carvalho comprou a cabeceira do gado Guzerá e duas gerações de fêmeas Nelore Mocha sem reserva do seu tio João Humberto. Com mais experiência e conhecimento de seleção, ele deixaria 25 anos mais tarde os rebanhos de Guzerá e Nelore Mocho em pé de igualdade com o rebanho Nelore. Em 1984, inovou mais uma vez. Fez o cruzamento entre POI e PO, usando os touros Lude e Gin de Garça. E mesmo com muita gente falando que não iria dar certo, o resultado veio. Quatro anos mais tarde, com a progene de Lude de Garça, ganhou como melhor criador e expositor em Uberaba. Ainda em 1984, Cláudio Carvalho entrou para a diretoria da ABCZ, a Associação Brasileira de Criadores de Zebu. E imaginem, apenas um ano mais tarde, ele ganharia o diploma de honra ao mérito pela organização e fornecimento de dados e relatórios à entidade. Em 1988, conheceu Raizildo Lobo e, juntos com Nilton Camargo Araújo e Arnaldo Zancaner, fundaram o Programa de Melhoramento Genético da Raça Nelore. E foi em 1990 que o primeiro leilão na Viraí aconteceu. E nele foram vendidas todas as raças criadas até então. Jumento Pega, Nelore, Mangalargue e Guzerá. E foi a primeira vez que termos como Fertilidade Real, Teste de Libido, DEP e CE foram mencionados. Era uma nova linguagem no cenário dos leilões da Esposebu em Uberaba. A fábrica de touros já estava a todo vapor em 1992. Tanto que na primeira avaliação genética do recém-lançado Programa de Melhoramento dos Cinco Melhores Touros, três eram da Naviraí, Gangster, Herói e Horário. E neste mesmo ano, a convite do seu tio Rubico Carvalho, Claudio foi aos Estados Unidos para conhecer o Brahman. A admiração com a raça veio com a identificação da origem racial do Brahman. Os melhores animais eram oriundos do Guzerá, e isso o inspirou a fazer um Brahman uniforme e funcional. Em 93, o cruzamento de toda a vacada Guzerá com o touro-herói de Naviraí formou o Guzonel, ponto de partida para a formação do Brahman Naviraí tropicalizado. E se talento não faltava a este visionário dos campos, personalidade forte também não. Veja como ele respondeu ao ser, digamos, desafiado por um americano criador de Brahman. Ele me desafiou que ia levar 50 anos para fazer o gado que eles fizeram na América. E eu repliquei que faria em 5 anos que eles não fizeram em 50. E a bravata virou uma realidade. Foi também em 1992 que teve início a trajetória na comercialização de sêmen dos touros Naviraí. E de lá para cá, todos os números foram surpreendentes. Até chegar aos atuais, que realmente não são para qualquer um. A Naviraí é a maior vendedora de sêmen individual do Brasil. Em 20 anos comercializou mais de 1 milhão e 400 mil doses. Só no ano de 2011 foram mais de 215 mil doses vendidas. Crescimento de 58% nas vendas de sêmen nos últimos 5 anos. Essa venda não é pela minha simpatia, não é pela minha coisa. Essa venda é resultado do resultado que essa genética está dando no campo. É o reconhecimento, é o retorno desse reconhecimento. E de novo, quer saber mais um segredo para tanto sucesso? Com simplicidade, Cláudio Carvalho explicava. A paixão norteou essa minha vida de criador. Meu trabalho não é parecido com o de ninguém. Meu trabalho não tem similar. Porque essa dedicação que eu tenho, essa paixão que eu tenho, eu nunca conheci ninguém que tivesse essa mesma paixão, essa mesma dedicação. No fim da década de 1990, os leilões Naviraí já faziam as melhores médias da Expozebu. E ele, que foi um dos primeiros a fazer transferência de embriões, viu com a chegada dos anos 2000, o sonho de ter grandes touros em centrais de inseminação se tornar realidade através da parceria Naviraí-Cemex. E outras grandes parcerias ainda nasceriam, com a Nova Índia, a BS Pecplan, Lagoa e Alta Genetics, e tantas outras empresas e produtores em especial. Cláudio faria em 2007 também mais uma viagem aos Estados Unidos e visitaria em 2009 o berço do Zebu no mundo, a Índia. Eu vim da Índia encantado com o gado guzerá indiano e mais encantado ainda com o guzerá Naviraí. Eu estou enquadrado na Índia, eu estou com o pé na Índia ainda. Isso é muito importante para a minha seleção. Em 2007, um marco nos leilões do Brasil. 90% do touro basco de Naviraí foram vendidos para Nelore Grandene por 2 milhões de dólares. Um ano mais tarde, nascia a Expo Genética também em Uberaba. E no discurso de abertura, Cláudio Carvalho é citado pelo então presidente da ABCZ, José Olavo Borges Mendes, como um dos idealizadores da feira focada na genética bovina. O homem que amava os animais era amado por todos os que conviviam com ele. Tinha na família uma de suas principais paixões. Lilia, Daniela, Claudinho e Alain, mais recentemente o neto Tel. Cláudio Carvalho não fazia distinção e tratava os funcionários como amigos. Se divertia quando criava. Fossem touros premiados ou apenas seus foques paulistinha. Ele ainda era um admirador e preservador da natureza. Eu acho que tudo que a gente puder fazer para preservar a natureza, para conservar a natureza, para melhorar o meio ambiente, é pouco. Alguém duvida que quando se fala em Naviraí, toda uma excelência e por que não dizer respeito está por trás deste nome? Cláudio Carvalho quis apenas formar animais de qualidade. A minha busca é fazer o que eu chamo de 3P. O animal tem que ser bom de pista, tem que ser bom de prova e tem que ser bom de pasto. Eu sou um observador, eu sou um conhecedor de animais. Eu procuro conhecer profundamente temperamento animal, comportamento animal, fisiologia animal. Com sua partida em fevereiro deste ano, seu nome se torna uma lenda na pecuária nacional. O selecionador nato, claro, continuará inspirando criadores de todo o país a fazer mais e melhor. Superar a visão deste homem pode parecer uma missão praticamente impossível. Mas se suas palavras puderem influenciar as próximas gerações de criadores, já será uma sorte para quem puder ouvi-las. Me perguntam se basta gostar de gato. Não, gostar é muito pouco. Tem que ser tarado, tem que ser obcecado, tem que ser louco por isso. Porque não existe nada mais gratificante na vida do que criar e selecionar zebu, selecionar cachorro, selecionar cavalo, selecionar galinha, relacionar bem com os empregados, formar uma equipe boa. Hoje, ter essa noção, essa consciência do quanto é importante o meio ambiente, de quanto é importante a natureza, né? Então é uma vida muito próxima de Deus, muito boa.